Primeiro eu agradeço o convite para participar desse evento da OAB, dessa audiência pública. Nós temos aqui a discussão do Ministério do Trabalho, várias coordenadorias nacionais, uma delas a Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes, que é a Conafred, do qual eu tive a possibilidade de ser coordenador nacional, por cinco anos. E um dos temas que enfrentamos é exatamente a questão da relação existente entre o advogado e as empresas dos escritórios de advocacia. A Constituição Federal, ela prevê expressamente que o advogado é indispensável à administração da justiça, assegurando essa inviolabilidade dos seus atos de manifestações no exercício da profissão. O Estatuto da OAB trata do direito de espaço do advogado contratado na condição de empregado. Também denominado o advogado assalariado. É nesse cenário que nós temos a Lei 13.467 de 2017, que foi habilitada, teve o apelido de reforma trabalhista, e trouxe muito contexto sobre a figura adicional aos advogados empregados, com a tramitação de projetos de leis que tiveram a intenção de modificar exatamente a relação de emprego e trabalho e a forma da prestação de seus serviços. A atenção ao projeto de lei nº 318, de 2016, e tramida na Câmara dos Deputados, ela dispõe em sua descrição os efeitos tributários do contrato de advogado associado. Em 5 de maio, o projeto foi retirado de pauta, a pedido da relatora deputada Margareth Coelho, conforme uma reunião deliberativa virtual pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. O artigo 1º, ele já trata isso, né? Sociedade de advogados poderá associar-se com advogados sem vínculo de emprego para participação nos resultados. Ora, o que é que se busca nessas legislações? Geralmente, a proteção do profissional. O que é que se verifica? Trazer, logo, nesta legislação, a possibilidade do advogado trabalhar sem vínculo de emprego. E aí a gente questiona, o Ministério Público do Trabalho sempre vem questionando. Qual é o interesse da legislação dizer que não vai ter vínculo empregado? No artigo 2º, a intenção do legislador é que o advogado possa participar de uma ou mais sociedade de advogados com a intenção, com a manutenção da sua autonomia profissional, sem subordinação, sem controle, sem jornada, ou seja, o advogado associado podendo participar de mais, uma ou mais sociedade de advogados. O que nós nos preocupamos no Ministério Público do Trabalho é que o reconhecimento do que ocorre na prática do advogado é que define a sua relação. Não importa se a legislação que se busca, seja através de um PL, seja através agora recente, a medida provisória 1045, trazendo realidades diferentes em uma própria medida provisória, ela vem deturpando a realidade do que ocorre na prática. Essa é a preocupação do Ministério Público do Trabalho. E qual é a justificativa? A autora sustenta que a associação de advogados, escritório de advogacia, é uma realidade econômica com a previsão incerta no artigo 39 do regulamento índice geral da OAB. Para a autora, a existência da figura do associado, diferente do sócio e do empregado, aumenta a chance de inserção no mercado profissionais dos ingressos da universidade. Ou seja, seria um arranjo contratual benéfico à profissão. Ao mesmo tempo que se busca afastar uma potencial relação de emprego, ao dispor pela contratação precária e sem vínculo, no artigo 1º e 2º, a pretensa norma adota o princípio da alteridade, que é próprio e típico do vínculo empregatício. Dentro dessa constatação, os elementos estão presentes na relação de emprego, mas a contratação de advogados vai ser inserida pelo direito assegurado pelo texto seletivo e princípios produtivos que eu não tenho. Ora, quem é que vai mancar a figura, a despesa do empregado? Segundo, o que se busca na previsão legal é que a empresa vai ter que buscar, em relação aos móveis, vai ter que bancar a despesa do advogado em relação à parte de contatos com os clientes e, ao mesmo tempo, diz que não tem vínculo empregatício, ou seja, busca o melhor dos mundos. Ao mesmo tempo, você não tem vínculo empregatício, ao mesmo tempo, você exige o princípio da alteridade. Qual a justificativa? Seria refletir exatamente essa vulnerabilidade técnica e econômica dos profissionais que estão em início de carreira. E o Ministério Público do Trabalho sempre está atento a essas formas novas de contratação que possam configurar fraude em relação ao trabalho. Essa, inclusive, meta da nossa atuação prioritária na Conafrete. A previsão legal da possibilidade de contratação de advogados associados, sem vínculo de emprego, nos modos desse projeto de lei 318-2016, somada à hipótese de manutenção de sua autonomia profissional sem subordinação ou controle, não afasta a atuação dos procuradores da procuradora do trabalho. O tema é sensível. Em 2018, nós criamos um grupo de trabalho chamado Advogados, exatamente para sistematizar, uniformizar e ampliar a atuação do setor do trabalho. Então, concluímos que algumas características nós encontramos na existência de relação de emprego de advogados. Vamos ver algumas dessas características. São várias, eu citaria algumas principais. Primeiro, não há afeitos societários, demonstrada pela ausência de gestão efetiva na sociedade. Ainda que o advogado seja considerado não empregado, mas se não tem esse caráter de estar em sociedade, você não tem uma figura de advogado autônomo. Você tem uma figura de advogado empregado. Falta de autonomia na prestação das funções advogatícias, indicada pela supervisão ou correção das peças processuais, em posição de conduta, de código de conduta ou vestimentos. Eu me recordo numa inspeção em São Paulo, numa empresa de terceirização de comunicação de televisão, ela exigia na empresa terceirizada que o empregado cortasse o cabelo, não tivesse barba, usasse a farda da empresa principal. Tudo isso levou a consideração que faltava autonomia da empresa. Então, está terceirizada em relação à tomadora de serviço. É a mesma coisa. Se o escritório de advogacia, ele busca, ele tira a autonomia do advogado, ele com certeza afasta essa figura de autônomo, ele atrai a figura do empregado. A realização de processo seletivo comprova a entrevista ou anúncio em veículo de comunicação. É um indício. Todos isso aqui são indícios. Recebimento de valores sem vinculação com os resultados do escritório. Ora, se você é um advogado com a sua autonomia, evidentemente você tem que ganhar pelo que você produz e de acordo com o que o escritório produz e ganha, e não com o salário, por exemplo, fixo. É um indicativo que existe um vínculo empregatício. Não participação dos resultados do escritório, também é um indício. exigência de justificar a falta, não poder ser substituído por outro colega. Então, são vários indícios que fazem a figura do advogado empregado. Então, na ideia nossa é que o Ministério do Trabalho fique sempre atendo a essas situações. Nós temos a necessidade, sim, não estamos dizendo que o advogado possa ser realmente um associado ou seja até mesmo um advogado sócio, mas tem que afastar esses requisitos, os vínculos que caracterizam o vínculo empregatício. Se não tiver isso, nós estamos diante de uma relação de emprego e tem que ter, então, carteira assinada, registro na sua carteira, tem que ter o seu salário, 10 terceiros, férias. Então, são essas situações que nós cobramos sempre insistentemente em relação na questão do vínculo existente entre o advogado e os escritórios. A ideia nossa é que, para o ordenamento jurídico, vale o princípio da realidade. Então, aquilo que realmente ocorre no mundo, apesar de alguns colegas até entenderem, não, advogado é um profissional que tem toda a possibilidade de se defender, mas ainda bem que nós temos a posição de que, independente se seja advogado, médico, tenha qualificação, é um empregado e precisa também da proteção do Estado. Então, eu desejo a todos um excelente trabalho, um excelente evento, que saiba que nós estamos sempre atentos, sim, para que a figura do advogado, o assalariado, do advogado associado, ela não seja corrompida pelo afastamento da realidade, de fato, de que ele seja realmente o empregado do escritório. Então, boa sorte a todos, esperando que a gente possa também ter outras oportunidades para conversar com vocês. Muito obrigada, doutor José.